Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito, muito bem, que estejam todos felizes. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu corto a minha abóbora toda e guardo ela, como é que eu guardo, como é que eu acondiciono ela, né? Sabemos, né, que em muitos supermercados, né, em muitos sacolões, frutarias, vende, né, já a abóbora já picada, né, bem prático, né, muito bom, né? Só que a gente sabe que custa bem caro, né, a gente ter acesso a esse tipo de alimento já preparado praticamente só para a gente colocar na panela e consumir. Então, não é o que corresponde à maioria de nós brasileiros, né? A maioria não tem condição para ir lá comprar a abóbora já picada, né? Então, no caso aqui, eu paguei R$1,99 no quilo dessa abóbora, tá bom? E quando a gente compra ela já picada, aqui onde eu moro, custa R$10 o quilo, né? Então, vem um pacotinho assim, dá para só você utilizar em uma refeição. Então, eu, quando estou com tempinho, né, a gente é bom, né, quando a gente está com pouca grana, a gente arruma um tempinho e vai, né, facilitando as nossas refeições em casa. Então, eu vou cortar ela, vou mostrar para vocês como é que eu corto, como é que eu pico e como é que eu guardo. No início aqui, a gente vai precisar somente da faca, de um prato, da colher, para tirar a polpa de dentro, né, aquelas carocinhas, saquinho para a gente guardar, acomodar ela, tá bom? Então, vamos lá para fazer como é que é que eu descasco, pico e guardo. Vamos lá para o nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude com os nossos vídeos, fazemos ele com todo carinho para vocês, para facilitar o dia a dia de quem prepara as refeições, para quem é que está cuidando dos afazeres da casa. Sabemos que não são afazeres fáceis de fazer, mas com dicas, uma dando para as outras, a gente consegue facilitar um pouco mais, né, esses afazeres e deixar as nossas refeições, né, tudo mais prático para a gente, né, que está sendo do lá. Então, vamos lá para a nossa receita. O que é que eu vou fazer? Eu peguei aqui, ó, duas folhas de papel toalha, tá bom? Dobrei elas, vou passar um pouquinho de água aqui nesse papel toalha e vou colocar aqui em cima dessa abóbora. Gente, nem sempre eu coloco papel toalha, porque às vezes não tem, quando não tem, eu só dou uma molhada aqui em volta mesmo da casca da abóbora, tá, não deixo muita água aqui, só dou uma umedecida e coloco ela lá no micro-ondas por quatro minutos, tá bom? Dei uma leve umedecida, tá vendo? Ficou uma bordinha ainda aqui. Vou colocar aqui, ó, em cima da abóbora e vou levar essa abóbora no micro-ondas por quatro minutos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou colocar aqui quatro minutos. Eu vou ligar e vou deixar ela aí, esses quatro minutos, tá bom? Aí ela vai dar uma boa esquentada, né, vai dar uma cozinhada aí, porque aquele papelzinho lá úmido vai dar um vapor ali dentro, então vai dar uma... vai ficar um pouco mole essa casca, porque é dura, né? Eu gosto muito de abóbora, mas eu acho que é um pouco difícil de descascar aquela casca ali, eu não tenho muita prática. Então, como eu não tenho muita prática, eu faço desse jeito aí. Então, facilita muito pra mim, tá bom? Você me conta aí, como é que você faz a sua abóbora, essa abóbora aqui? Você já compra ela, picada, cortada, tudo bonitinho? Como é que você corta ela? Ou pede ajuda pra alguém aí em casa? Me fala aí, tá bom? Então, gente, eu deixei a nossa abóbora lá, lá no micro-ondas por quatro minutos. Tá quente ainda, eu acabei de tirar ela de lá, tá? Cuidado pra você não se queimar, vou esperar dar uma esfriadinha, vou tirar aqui esse guardanapo que eu havia colocado aqui em cima, ó, tá bem quente, viu? Bem quente mesmo. Então, ó, a gente vê, ó, que já tá, ó, deixa eu mostrar mais perto aqui pra vocês verem, ó, quando a gente trisca com a faca, a gente já vê, ó, que já dá uma soltada na na casca da abóbora, né? Aqui foi onde tava o papel, já, ó, já dá uma soltadinha, tá vendo? Então, eu vou esperar ela esfriar só um pouquinho, porque tá bem quente pra, pra eu não se queimar, quando você for pegar lá no micro-ondas, você toma cuidado, teu prato também vai sair bem quentinho, tá? Aí, vou vir aqui cortar junto com vocês essa abóbora. Então, gente, tá um pouquinho morna, mas ainda tá quente, mas eu já vou começar a cortar, tá bom? Pra facilitar aí, né? Tá? Eu começo, ó, cortando ela no meio, dá pra vir direitinho. Se eu fosse fazer isso aqui com ela crua, sem ter passado por esse processo aqui, nossa, eu ia ter que fazer aquela força, sabe? Mas, assim, ó, facilita bastante pra mim, ó. A gente sabe, né, que o serviço de dona de casa, né, de quem cozinha, é um serviço bem manual, né? Então, gente, o que a gente puder fazer pra facilitar, tá um pouco morna ainda, tá? Cuidado aí pra vocês não se queimar. Então, ó, assim, espere esfriar, tá? Minhas amigas e amigos também que cozinham, né? Que a gente sabe que tem homens também que cozinham, que cuidam da casa e tá tudo bem. Aí, eu uso essa colher pra tirar essa semente aqui, ó. Rasco tudo. Tiro bem. Tá? Tiro. Se ficar mais algum resíduo, a gente tira na hora que a gente for cortar as lascas, tá? Tá vendo? Ela dá uma cozida superficialmente na parte da casca, ó, tá vendo? Então, facilita um pouco, né? É bem dura essa abóbora, né? Ela é uma delícia, eu acho uma delícia, né? Eu gosto muito dessa abóbora. Gosto de fazer ela misturada com quiabo, né? Os dois juntos. Gosto de comer ela com arroz também, arroz e chá. Nossa, ficou uma delícia, viu, gente? Me conta aí como é que você consome essa abóbora aí na sua casa aí. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu, né, gosto demais. Sou fã desse tipo de abóbora aqui. Gosto das demais também, da abobrinha, mas essa daqui é a minha preferida. Achei uma delícia ela. Tiro. Tá. Tirei aqui a semente e agora mostrar como é que eu faço. Eu vou aqui, ó. A casca, geralmente, ela tem esses... Dá pra ver aí, tá vendo? Aí eu vou escolhendo aqui da própria casca, da abóbora, esses fundinhos aqui pra mim colocar aqui o tamanho que eu vou querer que fique. Mas aí você escolhe aí o jeito que você acha melhor, tá? Aí eu vou cortando assim. Primeiramente, eu vou cortar ela todinha. cortar assim, essas lascas, desse jeito aqui, tá? Desse jeito, ó. Muito rápido, gente. Depois que a gente consegue fazer esse processo de colocar no micro-ondas, facilita muito. Cuidado com a sua faca, pra você não se cortar, tá bom? Até quando tá ela crua, assim, eu colocar ela no micro-ondas, gente do céu, pra eu conseguir colocar ela, a faca aqui dentro, introduzir essa faca aqui, gente, vai... Vai em custo, porque é bem dura, né? E essa abóbora aqui, eu acredito que quanto mais ela sequinha, ela é mais gostosa, né? Depois que tiver pronto, é só alegria. Só colocar na panela, colocar um temperinho, hum, fica bom demais, né? Por isso que eu faço. Vai, faz, compra ela, faz ela, corta todo, que é só um trabalho. Depois é só facilidade, tá bom? Aí, depois de eu ter feito isso aqui, a gente vai cortar ela, gente. Vai descascar. Fica bem mais fácil, tá vendo? Facilita demais, gente. Tem gente que gosta de usar com a casca, né? Então, isso aí fica a critério de cada um. Eu já não gosto muito, tá? Prefiro ela descascada, mas quem gosta de usar ela com a casca aí, né? Cada um consome do jeito que achar melhor, né, gente? Mas aqui eu tô mostrando pra vocês como é que é que eu faço ela sem a casca. Já fui em muitos restaurantes e na maioria que eu vejo sempre tá com essa casca, né? Então, eu lavei ela com água sanitária, aquela misturinha, mas mesmo assim eu prefiro tirar a casca. Facilita demais. E olha que essa faca aqui não tá bem amoladinha, não. Se eu usar uma faca muito bem amolada, é perigoso eu me cortar. Então, eu deixei ela assim, meia cega, sabe? Muita prática com faca. Tanto é que quando vocês veem aí nos vídeos aí, a maioria das facas que eu uso é faca de serra. Pra causar menos transtornos, né? Mas a gente vai pegando a prática, né? Cada dia a gente vai aprendendo mais, a gente vai manuseando aí os utensílios e a gente vai aprendendo mais, né? E sempre aprendendo, um aprendendo com o outro e vamos a cada dia crescendo, né? Olha aí. Aqui, gente. Fácil, fácil, fácil assim. Muito bom fazer assim, ó. Muito bom. Muito fácil desse jeito, olha aí. Assim, se você tem a prática de deixar menos polpa aqui, muito bom também. Mas eu ainda não consigo deixar tão fininho, não. Mas fica bom assim. Tá aí. Se eu fosse comprar lá uns 200 gramas dessa abóbora aqui descascada, não ia sair pra mim por menos de 5 reais. Eu compro? Compro sim. Mas vai embora rapidinho, que só vem um pouquinho, né? Aqui não. Aqui eu tô com a minha abóbora todinha aqui. E vai ficar pra mim, olha. Essa polpa aqui, ó, que eu falei. Se ficar, você termina de tirar, né? Ela com a sua faca, na sua casa, aí direitinho. Porque nem sempre a colher tira tudo. Aí você vai tirando, ó. Tira. Vai cortando. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui no vídeo aqui pra ele não ficar muito grande, tá? Então, gente, eu dei uma aceleradinha aqui pra não ficar muito longo nessa parte de cortar. Aí a gente vem e coloca aqui, ó, na tábua e vai fazendo aí os quadradinhos, ou menor, picadinho, do jeito que você prefere. Eu gosto de fazê-los assim. Vou fazer eles desse jeito. Esse aqui com quiabo, pra quem gosta, né? Quiabo é amor-ódio, né? Quem ama, ama. Quem não gosta, não quer bem ir na frente. Mas com quiabo, com arroz. Nossa, esse aqui com arroz e charque, desfiadinho. Hum, gente, fica bom demais. E você vai ter, né, na sua geladeira, uma verdura já descascada, né? Que é a maior dificuldade que a gente tem, né? Quando a gente compra as verduras. Hoje, né, aumentou, né? No meu caso, eu continuo ainda lavando tudo com a mistura, né, de água sanitária e plocorito que você tem. Chego em casa, lavo tudo, frutas e verduras, pra depois guardar. Ou seja, na geladeira, o que fica na geladeira, o que não fica. Então, é um trabalho, né? Aí, a gente guarda as verduras, elas estão lá bonitinhas. Só que a maioria, né, são poucas as que a gente usa, que a gente utiliza com a casca, né? Igual aquela abobrinha italiana, né? Que a gente usa com a casca. São poucas as verduras. Então, esse é o maior trabalho que a gente tem pra fazer uma refeição mais saudável dentro de casa. Com verdura, com salada. A maior dificuldade é essa, é lavar, descascar, picar e deixar tudo prontinho. Então, eu já faço assim e fica muito bom, gente. Eu vou lá, pego o tanto que eu quero e vou usando nas refeições. Também, se você quiser fazer tudo, né, cozinhar toda a abóbora, é bom que você já economiza seu gás. Também fica bom, né, você pegar a sua abóbora todinha, cortar e já cozinhar, cozinhar no vapor. Cozinhar o alho, tem gente que faz no forno, fica gostoso também, fica uma delícia, né? Verdura no forno. Fica muito bom. Então, é assim que eu descasco a minha abóbora toda de uma vez. Como eu já falei, porque ela já descascada e picada, sai bem claro, né, gente? A gente tá tendo pouco dinheiro, né, pra essas coisas. É bom, é uma facilidade imensa, mas não corresponde a maioria das famílias brasileiras, né, gente? Aí, olha o tanto aí que deu. Aí, agora eu vou pegar esses saquinhos. Essas bobinas aqui, eu vou abrir, tá sequinha, tá vendo? É bom que fica sequinha. Então, não vai dar umidade, não vai dar problema com o fungo. E vou guardar ela na geladeira normal. Separa aqui dois saquinhos desse, ó. Divido no meio. E já tem uma variedade de verdura. Na semana. Você coloca mais uma ou outra verdura e você já tem aí a verdura, o seu cardápio, né? Tira bastante o ar. Então, você dá pra tirar aí. Tira bastante. Amarra. Guarda aqui. Doce aqui. E fica bom, gente. Olha só. Pra que melhor? Muito bom, né? Tá aí. Aí você dosa, né? Vê se pra sua família um pacotinho desse dá. É, pra uma refeição ou duas, no caso. Não sei como é que você faz aí na sua casa. Você vê. Se dá pra duas refeições. Né? Você já tem uma verdura pronta. Eu costumo temperar ela mesmo. Passar no fogo mesmo. Só com... É... Eu coloco lá na geladeira, tá? Não coloco no congelador, não. Eu coloco lá na parte de baixo mesmo da geladeira. Em cima, ó lá, da gavetinha. E fica aí uma semana desse jeito. Até mais de uma semana. Fica ótimo pra uso. Vai lá, pega e tá prontinho. Só pra colocar no fogo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer ter-los aqui. Por favor, fique conosco. Temos outros vídeos no nosso canal. Por favor, nos ajude no crescimento. Um grande abraço. E tchau. Tchau. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Tchau.